E tem igrejas que não estão preparadas para o arrebatamento. E tem igrejas que têm medo de arrematamento perdido. E tem igreja que não tem nem saída para o arrebatamento, não tem nem sim. Então hoje eu queria te dizer que só serão salvos aqueles que verdadeiramente acreditam o que é. Aqueles que verdadeiramente criticam o que é que Jesus vai voltar. Mas antes disso, eu vim te perguntar, vocês igreja, vocês mesmos, vocês estão preparados para o arrebatamento? E vocês que são pegados nessa terra, quando isso acontecer, muitos vão se perguntar, cadê as crianças? Vou arrebatar! Cadê as crianças? Vou arrebatar! E as crianças, onde estão? E as crianças, onde estão? E as crianças, onde estão? Por tudo, todos irão perguntar, cadê a igreja do Senhor? A igreja é um bom interesse. E onde eles estão? Estamos em Abraão. Mas o que aconteceu? Jesus voltou e a promessa se cumpriu. E os que ficarão, sofrerão. Porque não escolheram a Deus. Mas hoje, essa noite, queremos dar o conselho. Aceita Jesus como o único salvador! Coração! A igreja é um bom interesse. De um momento que te apareceu É o povo de Deus que abrigo e cruzou Esse povo era o povo de Deus É o povo de Deus É o povo de Deus É o povo era o povo de Deus É 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 o povo de Deus Será se Jesus Se Jesus voltasse agora Você subiria? Ou você quereria? Senhor, me dá mais um tempo Será? Que esta encenação Abra teus olhos Porque não estamos aqui Para brincar Um dia Um dia O rei dos reis O senhor dos senhores Aparecerá no céu Para buscar uma igreja lavada Que revida pelo sangue de Jesus Só quem é revendo Que é lavada pelo sangue de Jesus Não é o pensador de esticativo Só quem é revendo Só quem é lavado Só quem é crescendo A reparação da igreja Começa a glorificar a mão do Senhor Vai! 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 Vai!